Salve rapaziada, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje estou aqui na garagem mais famosa do Brasil. Isso mesmo, mano. A garagem do Thiago Romano. Aquela que vocês já viram nos vídeos, muitos vídeos, já saiu em todos os lugares, mano. Ele dando um zerinho nessa garagem. O bicho é doido e hoje eu estou aqui porque vai ter um evento de drift. Eu estou na casa dele e vou mostrar um pouquinho para vocês sobre ele, sobre o Thiago Romano, a casa dele, a garagem, mano. Vocês vão ficar de cara. Rapaziada, esse é o Thiago Romano. E aí, galera? Beleza, mano? Prazer. Valeu por vir em casa aí. Ó, meu zetinho já está aqui bonitinho. Está cheio de zeto, mano. Esse aqui é o zeto da Bruninha. Ali tem o zeto do... Do Rafael Damiati. É um biturbo, né? É um 300NZ biturbo, mano. Uma rodinha nova. Veio, muito massa. E essa aqui, então, é a famosa garagem. Aqui é o meu playground. Olha, eu brinco com o carro, dou um zerinho, dou uns oito. É, mas essa garagem é famosa, mano. Mas não é só uma garagem, tem uma oficina aqui, é isso, mano? Sim, é. Aqui mesmo com os carros, onde fica os carros de corrida, o Z preto, que o pessoal vê nos vídeos aí. Esse é teu carro de drift mesmo? É, esse é o que eu estou andando atualmente aí, que é o Missilicard, que eu falo, que é o carro para treino, para bater mesmo. Tá, tá, tá um carro bem legal para ser um carro de treino, né, mano? É. Kit ângulo, velho. Olha, mano, vou mostrar para vocês só a largura da roda dianteira. Vocês têm uma ideia, velho? Olha o quanto está para fora a roda. E não tem espaçador, né? O próprio kit que pula para fora mesmo. Não tem espaçador? Tem um espaçadorzinho, olha aí. Mas bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Vou mostrar para vocês o meu carro agora. Só para vocês sentirem a diferença, mano. A minha roda, ela está para fora também, mas nem se compara. E outra coisa, eu uso um espaçador gigantesco, olha só. É um de 40 milímetros mais um de 30. Eu uso só um de 10 lá. É, mano, a diferença é absurda. E o interessante é que esse carro está todo depenado, rapaziada. Não tem nada, não tem nem o console do carro. Todo cortado. Ele fez uma coisa que eu nunca tive coragem de fazer. Cortei a porta inteira do carro. Não tem nada, mano, não sobrou nada. É bem levinho mesmo, tá vendo? É, o meu está pesadão, velho. A próxima coisa que eu vou tirar do carro é esse suporte do banco do passageiro. Isso aqui pese um pouquinho. E é soldado, né? É, tem tudo ponteado na carroceria. Mas não tem mais o que depenar do carro, não. Ali atrás, para vocês entenderem. Cortei tudo. Aqui tem uma bancada de som, galera. Só para vocês entenderem. E no meu carro ainda está. Ou seja, é uns quilinhos ali que só atrapalha. Agora, aqui, velho, tu apavorou, mano. Apavorou. Olha só. Cortei tudo. Eu vou mostrar para vocês. O cara não perdoou o porta-mala. Olha, os furos é para diminuir o peso mesmo. Isso aí foi feito na Serra Copa, né? Foi, na Serra Copa. E essa barra tu não tirou, porque isso aqui é uma barra estabilizadora. É, ajuda a manter a agidez da carroceria, né? Isso aqui é a estrutura. Você tira isso aqui, o carro fica bem mole. Então, você pode tirar essa estrutura se você for fazer a gaiola, o famoso Santo Antônio. Sim. E o chão aqui também? Todo picotado. Olha, dá para ver o pé dele, né? Ainda vou cortar mais ainda aqui, assim, ó. Porque passa uma outra longarina aqui. Então, vai ficar só essa longarina aqui do meio. E isso aqui vai vazar tudo para fora. Ah, entendi. Vai ficar bem levinho mesmo. Agora, o carro xodá mesmo do Thiaguinha é esse Subaru BRZ. Mano, esse carro é demais. Já está com o kit aqui instalado, o kit no para-choque. Olha só, mano. Já tomou uma grana nesse carro. Fala a verdade, mano. Caraca. Já gastou muita grana nessa já. E o motor, vocês estavam manchando alguma coisa, né? O que vocês estavam fazendo? A gente tinha tirado o motor fora para forjar o motor, porque esse motor tem fama de não aguentar muita potência. Quebra rápido. Já botaram o pistão forjado. Já botaram o pistão forjado, com 10.1 de taxa. Diminuindo um pouco a taxa do motor e biela também. Agora vai instalar um kit turbo com uma Carrot GTX 3071, se eu não me engano. É uma 3071. A ideia é deixar com 320, 330 de roda esse carro ali. E vai aonde a turbina? Vai mais ou menos aqui, né? Porque tem espaço nesse carro com o motor, mano. É bem que no meio assim. Esse motor é um motor box, igual o de Subaru. É um Subaru, né? É um Subaru. É, mas tem um espação grande, mano. Vamos ver esse carro por dentro, galera. Eu nunca entrei num Subaru BRZ. Nossa senhora. É muito engraçado. Nossa senhora. Rapaziada, que carro louco. Passar marcha pode? Só passar? Olha o engate desse câmbio. Ele tá com... É muito curto, galera. É muito curto. É, é alavanca inteira, completa. O resto do carro tá meio que original, assim. O interior dele. Ainda vou tirar o banco, o banco traseiro. Deixar ele mais levinho. Tem um capuzinho de carbono, a tampa do porta-malas. Escapeito do titânio. Detalhezinho, filho, né, mano? Porta-malas de fibra de carbono, mano. Escapeito do titânio, é isso? Escapeito do titânio. Tem a barra pra levantar o carro no macaco, por causa de dar uma porrada de traseira. Carter maior do diferencial da grid. Tem a toda a parte de geometria da suspensão traseira da Westfab. Tem a suspensão da HKS, Hypermax 4. LSD da Tomei. Choose 28 também. Mano, a lista de coisa desse carro é absurda. Capô também é carbono. Capô de fibra de carbono também, galera. Olha só que top, mano. Vou pegar lá de frente pra você ver o carro. Aí sim, hein? Capô de fibra de carbono. Ah, dá pra ver o motorzinho ali, velho. E esse aqui, rapaziada, é o alemão, mano. Ele que mexe nos teus carros, né, Tiaguinho? É, o alemão tá comigo faz quase 10 anos, velho. 10 anos? 10 anos. Já é quase um casamento, velho. 2009, 2010, quase 10 anos, mano. O Tiaguinho manja das coisas, então. Ele é o cara que mais manja no Brasil de zeta, é isso? É, o alemão tá. É, o cara manja, né? O alemão manja. Ou seja, o Tiaguinho tem uma oficina em casa, mano. É isso mesmo. A casa dele é ali e aqui tem uma oficina que ele mexe nos carros. Bem amadorzona mesmo, porque ainda não comprei o elevador, as coisas. Quando eu corri em 2013, 2014, eu tinha a oficina completa em casa. Aí eu parei uns 3 anos de fazer drift e eu tô voltando agora, né? Um ano mais ou menos que eu tô voltando. Aí eu vou voltar com toda a estrutura que eu tinha antes pra agilizar o trampo, o serviço dos carros, né? Pra não ficar só no macaquinho. É, macaquinho na hora. E ele tem uma salinha aqui muito massa, mano. Com muito equipamento top. Tem toda a história da Drift Hobby. Pra quem não sabe, o Tiaguinho já começou no Drift há muito tempo. Ele deu uma parada e agora ele começou de novo com esses carros que vocês viram que são muito famosos. Vou mostrar pra vocês ali o quartinho dele, né? Vocês não ficam de cara. Tu anda, vem umas rodas jogadas. Tem umas rodas muito caras, você não tem ideia o preço dessas rodas. As rodas do carro dele também. Ó, aqui é mais um monte de rodas top, mano. Só rodas top. Aqui é a prateleira, mano. Cheio das coisas, mano. Aqui é só peça, né? É só peça. Mas é que isso aqui é o que sobrou. Só pra repor, só. Tem muita coisa aqui, né? É, cara, vamos pro churro. Cara, vamos. Esse aqui é o kit WiseFab, é isso, né? É, esse é o dianteiro do BRZ, ó. Ah, não foi instalado ainda. Esse aí, caraca, mano. Mangou no BRZ. Você não dá vontade de instalar, mano. É muito bonito esse negócio, cara. Lembra que você falou da tua barrinha do teu 350Z? Olha o tamanho desse aqui. Não cabe no Z? Não dá pra ver. No terminal de direção. O quanto ele pula pra fora. Nossa, mano. Vendo? Caraca, velho. É muito esguro. Olha como é leve, tudo de alumínio, ó. É leve, mas é resistente? É patrão. Suporte da caixa de direção. Isso aqui eu uso. Mangueira de óleo cooler. Esse é o kit turbo do BRZ. Aqui, então, a gente tem o kit turbo do BRZ. Tá ali a turbina. Turbina, coletor, intercooler, as tubulações. Tudo pronto aqui, só esperando pra instalar. É, só instalar, ó. Turbininha garra, cheia. Caraca, aí sim, mano. Só essa turbininha compra o Z. É roletada? Roletada. Nossa senhora. Rapaziada, aqui tem uns quadrinhos, mano. Toda a história da Drift Hobby. Olha só a quantidade de matéria. Tiaguinha era famoso, mano. Por onde a gente passou, de norte a sul, left to oeste, no Brasil todo, aí. Cheio de matéria, mano. Que legal, hein. Muita coisa. Isso aqui, ó. Quer ver, ó. Isso aqui foi num track day que eu fiz em Capuava, no interior de São Paulo. Isso aqui foi um evento que a gente fez no Interlago. Isso é o Fiuk? 6 horas de São Paulo, junto com o Fiuk. Ah! Fiz uma matéria com o SBT. Isso aqui foi em Brasília, no campeonato do desafio dos drifters. E ali tem uns troféuzinhos, né? Tem, tem bastante coisa. Campeão do desafio dos drifters, 2013. É, foi o campeonato que teve, acho que, quatro etapas em 2013, que eu venci de quatro às três e a última eu fiquei em segundo. E aqui tem uns macacões também, hein? É, foi o meu último que eu usei em 2013, esse daí. Aí aquele ali é de 2012 e aquele lá é de 2011. Todo ano um macacão novo. Todo ano eu trocaria um macacão. Esse 370Z preto aqui é aquele que tá lá fora. Do Damiati? É, do Damiati. Ah, entendi. Era de outro dono, isso aqui foi em 2012. A gente botou o kit biturbo nesse carro e tá até hoje rodando filé, bacana. E essa foto aqui é histórica, né, mano? É. Todos os carros eram teus. O GTR, 350Z. O GTR que eu usava pra dar uns rolés, o V-Side que eu trouxe do Japão, o 70 e o 50 aspirado que depois virou biturbo esse carro aqui. E o 70 é aquela que tu fez o swap de 350 também ou não? Não, esse é outro 70. Esse carro era com um motor original, mas com kit supercharger da Stylen. Ah, entendi. É, eu tive o Zé Biturbo e tive o Zé Supercharger. Quantos Zé tu já teve na vida inteira? Sabe contar? Não sei, acho que uns 8 ou 9. 8 ou 9? É, 8 ou 9. Esse gosta, mano. Esse é mais doido que eu. Eu sempre compro, troco, compro, troco. Por mais que a gente perde dinheiro, a gente vende pro Sport, né? Sim. Tem uns 4 ou 5 carros meus aí andando pelo Brasil de Drift aí, né? É muito bacana. Galera, se liga nessa foto, ó. O alemão aqui já, mano. E tá todo o motor do 350Z desmontado. Todas as pecinhas, tudo desmontado. Então, rapaziada, muita gente me pediu já há muito tempo pra eu fazer uma entrevista, sei lá, pra galera que quer conhecer o Thiago, mano. Então, hoje, finalmente aqui, vocês já conheceram a casa. E eu separei umas perguntinhas que eu tenho certeza que a galera, curiosa pra saber. Tá aqui no meu celular, eu não lembro de cor as perguntinhas. Mas é isso aí. O pessoal hoje, então, vai saber tudo sobre o Thiago, mano. Tudo, quase tudo, né? Tudo, 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 é. Vamos lá. Cara, como conhecer o Drift, assim? Cara, eu conheci o Drift. Eu tinha 17 anos, andava de motocross. Eu tinha um sítio em Biuna, tem até hoje esse sítio. E da pista até o sítio, tem uma distância. Naquela época, eu tinha uma caminhonete, uma Dakota. E eu comecei a fazer zerinho, derrapar com o carro. Passou uns 6, 7 meses aí, lançou o filme do Las Fueras do Tóquio Drift, em 2007, né? Se eu não me engano. Acho que é. Exatamente. Eu vi o filme, eu falei, caramba, isso que eu tô fazendo lá no sítio, lá é Drift. Aí, desde então, foi assim que eu conheci o esporte. Através do filme, eu já tinha uma noção através da picape, brincando na grama. A próxima pergunta seria qual esporte tu praticava antes, relacionado ao automobilismo. Tu falou, tu praticava motocross, é isso? Desde criança, eu fiz motocross. Mas nunca andou de kart? Kart não. Tipo, a primeira vez que sentou no volante pra andar mesmo no esporte automobilístico foi o Drift mesmo. Eu ando de kart, mas assim, com os amigos. Brincando, é, igual eu. Nunca fez aquela aulinha quando eu era criança. Mas eu nunca tive um kart próprio, nada. Não entendi. A primeira vez que eu sentei num carro pra sentir a sensação, foi quando eu fiz 18 anos, que eu tive um carrinho de track day, mais mal, de S3 2003, e eu fui pra pista com ela interlado num track day. Mas aí eu não gostei, eu não gosto de vir a tempo, o meu negócio é andar de lado. Aí, é Drift. É, isso é legal pra galera ter noção, tipo assim, o Thiaguinho hoje é referência no Drift no Brasil. Eu também não andava de kart, mano. Eu não, nunca andei, nunca comecei desde criança. Pra galera ver como é possível a pessoa andar bem no Drift sem ter essa base. Porque em outras categorias, tipo, pra pessoa entrar numa Stock Car da Vida ou qualquer outra categoria, os caras não tiverem muita noção de kart, muita noção de tempo e tal, é muito complicado. E o Drift é uma categoria que qualquer um praticamente pode aprender, né, na hora que quiser. Beleza, tu começou na Dakota, lá na caminhonete, mas como tu aprendeu, assim? Pegou, sentou no carro, ah, vou fazer, doidão? Ou teve alguma forma, vídeo na internet, alguém te ensinou, teve algum professor? Não, então, até então eu aprendi praticando em rua, fechado, em rua mesmo, porque naquela época... A gente liga, ó. É, a 11, assim, eu vou falar que eu tô, eu comecei a fazer Drift em 2008, 2009. Há 10 anos atrás, não tinha Drift no Brasil, não conhecia ninguém que fazia Drift no Brasil. E eu comecei a aprender na rua, assim, a brincar, rotatória. Aí eu falei assim, que carro que eu posso comprar no Brasil, que tem no Brasil, que é tração traseira, que faz Drift. Aí eu lembrei que no Velocity Velocity, tinha o Drift no Drift. Tinha o 350Z, do DK lá. Do DK, aí eu falei, bom, deixa eu pesquisar aqui no Brasil, tem uma porrada. Na época era o lançamento, né, mano? Na época era o carro do ano, não era o lançamento, mas era o carro do ano. Já tinha uns 2, 3 anos aqui no Brasil, o carro que lançou no Brasil em 2004, no Salão do Automóvel, 2005, 2007, eu comprei o meu. Comprei, financei um carnêzão enorme lá. Tanto que eu vendi o carro, tava até pagando carnê ainda. Aí eu comecei a fazer Drift com o carro na rua, a brincar de Drift. Aí eu falei, meu, é Drift. Se você é sério, né? Vou pesquisar se tem isso no Brasil. Aí eu botei, Drift no Brasil. Aí eu achei, na época tinha a Drift Company, que era do Gerson, que são os pioneiros do Drift no Brasil. E o Sérgio da Drift Show. Já existia, então? Já existia. Na época era uma equipe de japoneses, que vieram do Japão para o Brasil, trouxeram os carros, e faziam apresentações de Drift pelo Brasil. E eu entrava em contato com eles, ligava, ó, sou Thiago Romano, papapá, eu sei fazer Drift, eu quero levar meu carro, não sei o que, eu acho que não acreditavam, que era uma coisa tão nova aqui no Brasil. E tu era molequeão novo, né? Não era molequeão. Eu tinha 18 anos, eu tô com 29. E naquela época eu falei, meu, eu preciso fazer um vídeo. Aí eu peguei o Leone lá do Motor Grid, o Renato Viene, que é um amigo nosso, falei, vamos fazer um videozinho de rua meu aí, que eu preciso apresentar alguma coisa pra eles. Aí mandei um vídeo pra eles e ele falou, caramba, moleque, você vai fazer Drift. Vai ter um evento chamado Full Power Fest em 2011, na Arena Pavilhão dos Imigrantes, que foi a minha primeira apresentação de Drift que eu fiz até hoje. Tem vídeo disso? Eu tenho, tem na internet, você vai ver. E eu fiz, na época eu não sabia regular suspensão, suspensão chegou um dia antes, meu carro parecia um navio, ele ficava assim, meu carro, empinado, freio de mão estourou o cilindro método, eu não sabia sangrar, regular, fiz o circuito, tudo sem freio de mão. Cara, era uma outra época, um pessoal que não anda mais, né? Mas é isso aí, aprendeu errando, aprendeu sofrendo, é isso aí, mano. Agora, vocês já sentiram aí como é que foi o começo da carreira do Tiaguinho, né? Muita gente começou a te seguir depois já com o 350, a Zé Rosa, acho que todo mundo te conheceu nessa época, mas muita gente não sabe como começou. Mas beleza, agora você já manja do Tiaguinho, vamos falar de atualidades. Pra ti, cara, quem que é o melhor piloto no Brasil de Drift atualmente, assim? Seja alguém que já tá, não tá andando mais, mas brasileiro, assim, vamos falar de brasileiro. Cara, até arrepia, você pode ver que eu tô até arrepiado. Ah, vai dizer que sou eu, mano. Cara, um cara que eu admiro muito, assim, que parou de andar, que eu peço sempre pra voltar a andar com a gente, é o Diego Chimazaki. É um cara que, ele pra mim é uma referência, muita coisa que eu aprendi no esporte hoje e no passado veio dele. Eu ia nos campeonatos na época e eu deixava de treinar 10, 15 minutos pra sentar na grama e ver ele andando, ver como ele atacava, ver como ele entrava, porque ele é um cara pra mim que até hoje é a referência. É só um time de esporte porque coisas são pessoais, mas pra mim ele é o melhor piloto do Brasil hoje. E Chimazaki, né, com o jeito que eu tô andando de novo, né, mano? Mano, vamos lá. Beleza, a galera já tá sabendo que tu tá voltando pro Drift, né? Então, já tem os carrinhos pra... Atualmente, quem quer tua inspiração, assim, lá fora? Não brasileiro, mas tem algum piloto que tu se inspira, fala que tu gosta, tu sabe, tu senta no sofá e fica olhando o cara e, meu, cara, não dá igual esse cara, mano. Cara, atualmente um cara que eu já me inspirava muito, que me inspira até hoje ao Pedro Chiasbo, Pra mim ele é um cara que, eu lembro até hoje... O cara dá muito, velho. É, eu lembro até hoje quando ele foi pra etapa do Fórmula Drift em Asmarine, em Dubai, com o Supra dele, até hoje o cara arrepia, ele foi lá e quebrou todo mundo, e desde então ele estourou. Isso na pilotagem americana, tá? Eu tô falando assim. Na pilotagem japonesa, pra mim o cara é top, é o Yokoi. Tem ambas diferenças de tocada japonesa pra tocada japonesa? Tem, tem. Pessoal às vezes talvez não saiba, mas é muito diferente. O Drift americano, ele meio que foi pro lado do show, né? Tem negócio de lado, muita fumaça, e o Drift japonês acho que é mais velocidade e tal. É, uma coisa mais agressiva. Mais agressiva. É diferente o jeito que os caras chacoalham o carro, botam de lado, travam, seguram, atacam, avançam. É diferente. Tiaguinho, diz aí pra galera que tá curiosa, mano. Quais que são os teus planos aí pro futuro do Drift? Vai competir? Vai só fazer show? Vai só fazer vídeo? É, então tem muita gente achando que eu vou voltar a competir, que eu vou voltar nos campeonatos aí, e aí não é isso que eu quero atualmente. É treinar Drift, é fazer vídeo, é divulgar o esporte, é fazer o que eu amo, porque eu faço isso pra mim, eu faço isso porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu me sinto bem, e se eu... Tá com os amigos, né, mano? É, exatamente. O Drift deu muitos amigos, né? Com certeza. Muita gente se conheceu por causa do Drift, a gente ficou muito amigo. Mano, é isso aí. Tiaguinho, agradecer a oportunidade, né? Primeiramente, na verdade, é ter aberto as portas da tua casa, pra eu poder ficar aí, né? Não gastar plantel, que eu sou todo pra caralho, mano. Imagina se eu não sei se quiser, hein, mano. Nossa, eu sou muito plantor, mano. Mas é isso aí, o Zetinho tá ali fora, mano, muito bacana. Agradecer a entrevista, e também agradecer, cara, todo mundo aí que tá vendo o vídeo, todo mundo que acompanha o meu canal, muita gente conheceu o Drift por tua causa, né, cara? Então, pô, brigadão por tudo que tu fez no passado, e vai continuar a fazer, tenho certeza. Muito vídeo, muita coisa legal. A galera vai curtir demais o teu trampo. E é isso aí, os carros estão quase prontos, agora é só acelerar, né? É, se Deus quiser. Agradecer também ao Barra pelo canal que ele tem feito aí, o conteúdo muito bacana. Acho que tem crescido bastante o esporte, o conhecimento de todos através do canal dele, as coisas que ele tem feito. E é isso aí, obrigado a todo mundo, aos fãs do Barra, quem me curte também, continue seguindo, acompanhando os vídeos, tudo, porque o esporte só tem a crescer. Não desista dos fãs que vocês têm, acreditem que vocês podem chegar lá, trabalhem, estudem, e sigam em frente aí, que quem sabe a gente pode cruzar nas pistas aí, com algum bom assustador. É isso aí, galera, vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o like, o link do canal do Thiaguinho vai estar na descrição, o Instagram dele também, ele sempre posta muito conteúdo, muita coisa louca, mano. O Instagram dele é louco. Então, confiram lá, mano, e não se esqueçam de se inscrever no canal também. Vou ficando por aqui agora, com a imaginha do Thiago, andando de Z, tomando das antigas, esse é o vídeo das antigas, 350Z, rosa, velho, esse era biturbo já? Era biturbo. Esse é top. Fiquem com essa imagem bonita, e é isso aí, galera, valeu! Valeu! E aí, Vamos lá, vamos lá.